Não aguenta com essa sentada, no essa embaçada, na galopada Nem oito segundos, o pinhão não aguenta com essa sentada Meu beijo vai te viciar, minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair, eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar, minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair, eu sou o combo perfeito pra iludir Se prepara As boiadeiras não dá pra encarar, as boiadeiras não dá pra encarar O atop dela chá pra carambé, a batom vermelho que esteja cheia As boiadeiras não dá pra encarar, as boiadeiras não dá pra encarar O atop dela chá pra carambé, a batom vermelho que esteja cheia